Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui mais um vídeo mostrando um pouco do nosso sistema de energias renováveis, energia eólica e energia solar que toca aqui o nosso sistema de criação de peixe no sítio. Aqui um reservatório de 30 mil litros, nós estamos com duas espécies de peixe, tambaqui e tilápia. Ontem eu finalizei uma pequena melhoria na questão da oxigenação da água. Esse sistema aqui são dois, um de um lado e outro do outro para que dessa forma nós possamos ter uma melhor eficiência na oxigenação da água que dos nossos alevinhos. Ali com a recirculação da água que vem ali por baixo, no sistema de overflow, vem trazendo a sujeira aqui para o filtro. Aqui o primeiro estágio, eu optei por deixar os aquapés aqui no filtro, a primeira etapa de filtragem. Aqui nessa segunda etapa eu coloquei alguns, mas nem necessário seria. E aqui o filtro onde a água teoricamente já está purificada, já está apta a retornar para o reservatório. Então aqui ela faz esse ciclo de retorno para dentro do tanque e aproveita e oxigena também a água. Com a queda d'água, criam-se bolhas e consequentemente a oxigenação da água. Eu vou mostrar agora o sistema de geração energia. Ali é a turbina eólica, gerando energia elétrica nesse momento. Vamos lá no nosso quadro de instrumentos, no nosso painel de instrumentos. Ali nós temos também algumas plantações, balneiras. Temos aqui algumas balneiras. Pois é, no sistema de energia nós temos aqui um painel solar de 150 watts. E como eu já falei ali, o nosso gerador eólico com o motor de hoverboard. Bem bacana. Ela foi melhorada. Há alguns dias eu coloquei o multiplicador de velocidade, usei aquela rodinha de bicicleta, muito resistente. Alarguei as pás para que pudesse aproveitar melhor os ventos. E até agora está funcionando bacana. Vamos abrir aqui o nosso painel de instrumentos. Aqui era uma geladeira velha que estava sem utilidade nenhuma e acabou sendo aproveitada para servir de painel de instrumentos. E tem sido muito útil aqui no nosso sistema. Aqui nós temos um controlador de carga, bateria de 100 amperes. Não sei se dá para ver, mas está marcando 13.4 volts. Eu vou dar uma pausa aqui para colocar o multímetro para a gente poder medir a amperagem. Beleza, pessoal. Aqui já com o multímetro na escala de amperagem. E no momento a gente está com pouca rotação. Agora deu uma melhorada da turbina. Painel solar também. O sol ainda está razoável. Estou aqui com uma amperagem de 1, 2.6. Pela manhã chegou a 5 amperes. Então, a todo instante, a todo instante ele vai estar injetando entre 1,5 a 2 amperes, que é uma boa corrente. Isso com controlador de carga. Está marcando ali 13.2 volts. Sisteminha bem bacana aqui. Embora seja caseiro, utilizando material descartável às vezes, mais bem bacana. Aqui dois disjuntores. Ali um inversor. Aí toda a fiação. Esse fio vem do painel. Essa parte vem do painel solar. Temos o outro... Bom, pois é. Está aí entre 1,22 a 2 amperes. No momento o gerador parado, o vento está retornando. Então, esse 1,3 amperes se deve ao painel solar. Agora que a turbina está voltando a girar, já vai aumentando a amperagem. Quando eu vou filmar, subiu para 1,500 miliamperes ou 1,5 amperes. A turbina está ali um pouco lenta. Vou esperar o vento chegar para poder mostrar na prática a geração sendo injetada aqui na nossa rede. A turbina deu uma embalada. E aí? 2, 3, 3 amperes. 3,75 chegou, não é? Muita energia, galera. Com a rotação razoável. O vento não está forte. Você pode perceber pelo balançar das árvores que não há muito vento. Mesmo assim há uma...